São Paulo adquiriu os direitos que eram do Benfica, portanto, aqui que vendeu como negociação internacional, segue da igreja. Só depois da Copa, então. Tem lançamento pro Ganso, cara a cara. Olha o gol, Ganso! Gol! É do São Paulo! Paulo Henrique Ganso recebeu livre, condição legal. Gol! Samir, nova condição. Ganso escolheu o canto e bateu. O São Paulo sai na frente do Maracanã. Osvaldo deixou o Ganso na cara do gol. Um pro São Paulo, zero pro Flamengo. Paulo Henrique Ganso comemora! Souris tentou exercer uma certa pressão, depois ficou nervoso. Muito mal também se comemora. Luiz Sabiano tem o Ganso pedindo. Olha o gol, Ganso! Ganso! Gol! É do São Paulo! Ganso de novo. Ele tentou duas vezes na primeira. Felipe fez uma defesaça. Mas o Iepotti ficou no pé do Ganso mais uma vez. Condição legal. Ganso, dois pro São Paulo, zero pro Flamengo. Duas vezes Ganso. Luiz Fabiano nas costas do Léo Moura. Wallace sai na cobertura, fica no meio do caminho. Duas vezes no rebote. Você já fala tudo. Ele tenta na primeira, o Felipe faz um milagre. Na segunda a cobertura não chega. Paulo Henrique Ganso, nome do jogo. Prilhante no primeiro ponto. Razoável no segundo. Mas premiado com o segundo gol. Foi uma vitória justíssima do São Paulo sobre o inoperante. Muito mal então para o Flamengo.